Oi gente, bem-vindo de volta ao meu canal. Hoje vocês vão aprender a fazer um enroladinho de salsicha assado super fácil. Coloque na vasilha o açúcar, o fermento, a água em temperatura ambiente, o óleo e uma colher de sal. Misture. Adicione um copo de trigo e misture até ele dissolver. Adicione outro copo de trigo. Adicionei meio copo de trigo, tirei da vasilha e coloquei na bancada para sovar a massa. Sovei a massa por uns 10 minutinhos. Deixe a massa descansando. Separe uma panela com água e adicione as salsichas. Eu deixei elas aproximadamente uns 7 minutinhos, retirei a água e deixei esfriar. Dá mais uma salvada na massa, depois abre ela e divida em pedaços. Eu aqui nesse vídeo reparti elas em 10 pedaços. Pegue um pedaço e se for preciso, adicione trigo para não grudar na bancada. Com o auxílio do rolo, abre a massa. Depois de aberta a massa, pegue a salsicha e feche ela. Com uma faca, retire o excesso que sobrou. Eu dividi a minha salsicha em 3 pedaços. Mas se você quiser dividir ela em 2 ou deixar ela inteira, aí vai do seu gosto. Separei uma forma e coloquei as salsichas uma longe da outra. Porque quando elas estiverem assando, elas vão dobrar de tamanho e se deixar elas muito juntinhas, elas vão grudar. Separei a gema da clara e passei a gema em cima do enroladinho. Eu adicionei orégano, mas fica a seu critério de colocar ou não. E foi assim que ficou o nosso enroladinho. Espero que tenham gostado. Tchau, até o próximo vídeo.